Opa, fala! Tudo tranquilo? Roma! Vamos abrir mapa nesse vídeo, tentar abrir o máximo de salas ali possível pra poder chegar no chefe aqui das cidadelas. Tá desse jeito aqui. Opa, descansei. Volte lá, volte lá. Tá desse jeito o mapa, né? Ali, ó. Bem no começo mesmo. Eu vou trocar uma habilidade. Pode usar uma habilidade diferente, né? Vou colocar esse cara aqui. No lugar do tornado ali. Vamos ver o que vai dar. E a bruxa? A bruxa vai ser legal. Vou tirar esse cara e colocar a bruxa. Vamos ver se tem alguma coisa pra fortalecer aqui de baum. Esse não dá. Vou fortalecer a bruxa mesmo, ó. Dá pra ir de novo? Não, não dá pra ir de novo. Esse cara... Dá pra ir? 270, né? 270. Vamos guardar. O arco. Beleza, beleza. Pra frente. Isso. Eu caí ali na ponte. Esse mapa da frente aqui... Ele já vai... Meio que engatar com aquela parte de cima. Então vamos tentar abrir. É bem complicadinho aqui. Bem complicadinho mesmo. Ó, rapaz aqui. Flecha nele. Flecha nele. Um corvo maldito ali. Tem pra cá e tem... Opa! Que é... Bora fazer isso, é. Ai! Ai, maldito, hein? Aê! Faz um mega combo aéreo. Então tem pra esquerda e tem pra direita ali. Não, vai dar no mesmo lugar. Dá exatamente no mesmo lugar. Vamos pra... Vamos subir. Vamos subir, vamos subir. Essa caiu bem na... Na... Na minha muleira ali. Nossa, mas cheio de... De stealth aqui. Ai! Subindo. Beleza. Ali do lado de fora acho que tem coisa. Chegou na área... Na parte dos... Dos elevadores. Ai. Bateu, 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 bateu. Bateu direitinho. Rapaz, não vi esse bicho, cara. Bicho tava total stealth mesmo. Ai. Pra poder subir ali... Tem que pegar a garra. Tem que matar o boss dessa área aqui. Limpou, limpou o mapa lá em cima, ó. Limpou o mapa. Ficou... Laranja, amarelo. Dourado. Nós temos pra cima... Pra esquerda. Nossa, tomou um hit kill. Tomou um hit kill de novo. Muito bem. Aqui eu acho que é banco. É um banco, é um banco. Vou fazer o checkpoint. Uma pista. Continuar do jeito que tá. Nós temos ali a bruxa, olha. Ainda perdeu tempo pra esquivar, mãe. Falhou. Vai, tá vivo. Esquerda. Antes da gente subir ali. Ixi. Aqui a gente... Dá um uso especial nesse rapaz. Esse rapaz é bem... É bem forte esse rapaz. Paralisou, paralisou. Paralisou o grandão. Ai. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Tô dando a volta. Luzo especial nele pra poder já... Detonar de uma vez só, em vez de ficar. Ai. Ai. É, vai conectar-se com a ponte. Isso. O vídeo anterior... Opa. O vídeo anterior que eu fiz foi... É... Caí, né? Eu caí aqui, ó. No meio. Ah. Exatamente aqui. Vamos fazer a viagem rápida. Isso. Vai ser mais fácil do que correr tudo de novo. Subir. Resta subir agora. Vou hit kill. Aqui. Ih, vai ter que lembrar. Vou ter que lembrar aqui em cima. Ai. Level up. Acho que não vai dar pra poder... Dar o jump ali, não. Vou ter que cair de algum outro lugar. Então... Ai, deu, deu, deu. Ah, mas eu não vou... Não vou conseguir. Ah, eu não vou, eu não vou. Cara, que maldito, velho. Pô. Ai. Hum, eu não tenho... Especial pra poder tirar essa galera toda de uma vez só. Vamos, vai de um por um. Ai. Vou atrás, não. Ah. Ah. Vou olhar pra câmera, tá vendo? Poder falar. Aí acontece essas barbaridades. Bastante concentração. Aí. Ali, ó. Ali na... No fundo tem como cair. Vamos subir. Poder pegar. Vou botar e abrir. Ai. Esses bichos aí são chatos aqui, ó. Aí. 30 vestígios de dor. Voltou agora, sobe de volta. Ah, ficou vivo, velho. Então meu dano não vou contar. Perdendo vida aqui de vacilo mesmo. Olha. Olha. Olha, 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 olha. Aqui é o outro lado. Isso aqui é o outro lado da sala. Vamos voltar lá pra ver se dá pra poder cair direto. Sim, porque eu abri o atalho, né? Aí agora dá pra poder vir por aqui. Deu a volta e abriu tudo. Aí. Então é meio que obrigatório dar a volta pra poder abrir isso aí. É mais pra cá, ó. Yes. Ah, eu não tenho... Eu não tenho... Dá pra poder abrir com o especial do... Do cara do martelo, se não me engano. Porque o especial do cara do martelo, ele grita e dá porrada numa área. Dá pra poder abrir isso aí sim. Ó, tem outro aqui. Mas eu não tenho certeza, tá? Eu acredito que dá pra poder abrir com... O zão especial do cara do martelo. Vamos limpar em cima? Ai. Aff, velho. Aí a gente vai quebrando... Tem o especial da bruxa também. Joga de goia especial, dá pra poder usar... Ó. Ah, eu troquei sem querer, velho. Não era pra ter trocado, não. Level up. Agora vamos começar a quebrar essa parada aqui. Oh, isso. Pronto, tá resolvido. Ah, a relíquia que tem aqui é uma muito boa. Que ela dá pra você soltar dois especiais. Vai ficar duas barras, quer ver? Sim, aumenta a barra de especial em um. Muito bom. Vamos subir de volta. Fechou a sala, tá? Fechou a sala ali. Então, acho que não tem nem necessidade de eu fazer isso aqui, né? Não. A sala já fechou. Voltaremos, voltaremos. É muito bom isso aí. É muito bom contra o boss, na verdade. Pra ficar segundo especial nele de toda hora. Acho que eu vou usar o especial do martelão no boss. Agora sim, subiremos. Pra poder prosseguir. Tem pra cá. Eita, mas aquele cara ali é pentelho. Ai. Ele tá num lugar muito ruim. Morri. Não vou prosseguir, porque eu vou morrer, vai. E tá do lado. Então. Ok. É, foi melhor agora. Eu tomei dano, mas não tomei tanto dano. Aqui já dá pra usar uma bruxa. Ah. Tá de sacanagem, velho. Tá de zoeira. Não. Pra poder pegar ele direitinho. Tem que ser. Oh, cara. Tô abertando o botão errado. Vamos ver aqui. É. Um pouco mais de paciência. Ai. Ah, aqui. Aqui é basicamente só a bruxa mesmo. Já tá valendo. Tá. Ixi. Abriu. Abriu. Tem que dar a volta pra poder bater naquele pino ali. Que ele interruptou. Aqui eu acho que abriu aqui em cima. Abriu. Mas o momento que é que é um... Foi. Foi. É. Bem tranquila a sala, né? Mais uma sala. Oh, maldito. Oh, maldito. Oh, maldito. Tem uns que realmente... Olá. Mano, eu acho que eu usei à toa Mas tá valendo Abriu Mas tá bom Esses anti-aérea aqui são bem loucura O tornado é fera também Abriu Agora abriu todo o atalho Aí tem um aqui Abriu os atalhos tudo Isso Vamos pra esquerda aqui então Ai Peraí Essa galera Esses ratinhos são meio perigoso Cara, tem um trauma desses bichos aí Ai Hum, tem várias passagens secretas aqui Tem uma no meio Eu acho que tem uma no meio Mas tem uma no banco Tem um banco Pegou Pegou nos dois, velho Aqui, cara Tem que passar essa greta aqui Ah Tô ligado Ah, velho O especial da bruxa não pegou, velho Que mentira da porra Olha lá, ó Apareceu uma alavanca ali Vamos pra frente que tem um banco Tem todo o mapa aqui embaixo também Pra poder a gente explorar Olha lá Mas vamos pro banco Não, o banco tá longe Vamos explorar aqui Pensei que já era na próxima sala Ixi, peraí, velho Uma galera aqui, na verdade, hein Eita bagaceira Eita bagaceira Tô morto Tô morto Tô morto Tô morto Descer aqui Bom, ele vai conectar o mapa ali Meio que deu no mesmo, né Deu no mesmo, deu no mesmo Tá aí, fragmento de amuleto E nós vamos numa sala Bem no meio, intermediária Eu tô com pouquíssima vida, cara Pra poder Engajar Olha o minco Ai O banco é aqui Exatamente Quase A relíquia, assim Que a gente pegou Aquele lance do Cadê? Aumenta a barra de especial em um Eu vou tirar aqui Que isso aqui é bem fera Aumenta um pouco o limite de uso Isso aqui é zero Isso aqui é dois Eu quero Aumenta um pouco o dano Eu vou tirar o da experiência Ah, é porque precisa de dois, né, velho Deixa da experiência Então tira Esse daqui Coloca esse daqui Mais especial Muito bem Não, não vou fortalecer nada, não Tem Olha como é que tá o mapa aí Um banco ali Vamos voltar nessa sala aqui Ahn, tem como vir do outro lado, né Tem como vir pelo outro lado Ah, esqueci Os diabos dos meus Cara, tô apertando o botão Pra poder Ó, tem duas barras de De especial ali agora, ó Não dá pra, tipo, usar o da bruxa aqui Olha, o da bruxa é fortão, velho Vou usar isso aí no boss Na hora que pega, meu irmão Ai Dá a bruxa é forte Você joga bem No meio, assim Em cima do bicho Pra poder pegar todos os tiros De uma vez só Ah, não vai dar Ali em cima tá Tá fechado, né Não, então vamos Vamos prosseguir ali mesmo Aqui Vou até descansar Tem que dar a volta, velho Tem que dar a volta por cima lá Não tem jeito Opa Level 50 Foi um troféu ali Ah Já passa passando, né Já upa, upando Selec write Queba Vai 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 Exasında Tep S thirsty Tá Acab Steven Lime Só T Ace T T Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, ok. Ok, ok. Vamos lá pro outro lado. Agora sim. Pra esquerda. Isso. Tô ligado. Esses daqui são os elevadores de madeira. Isso, agora sim, ó. Deu a volta. Viu por quê? Né? Precisava dar a volta. Pra poder abrir. Mas eu aproveitei e dei uma olhadinha ali embaixo e tal. Fiz uma presepagem. Essa é a parte dos elevadores, né? Eu vim daqui. Isso, tem... É fácil se perder aqui. Aqui é tranquilo. Antes de abrir qualquer elevador, vou verificar as salas. Talvez não tem nada, ó. Não tem nada. Ali embaixo. O esquema é levantar um elevador e descer o outro. Pra poder passar por baixo. É, já tem um rapaz aqui, né? Aí. Eu ia logo fazer as duas... As duas magias. Sobe aqui. Ó. Eu levantei o elevador, né? Então eu vou poder passar por baixo dele se eu voltar. E acessar a área que tem embaixo. Aí. Ele subiu. Aí eu posso vir aqui. Ai. Já um maldito aqui. Da mesma forma, ó. Ai. Vou depegar. É uma pista, é uma pista. Abriu ali, ó. O atalho. Agora eu preciso levantar um. Nem precisa, porque o atalho já tá aberto. Opa. Aqui, ó. Tem coisa aqui, ó. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui no meio, ó. Ah. É dor. É o atalho, né? É o atalho. Isso aí. Volta pro banco. Ó o banco lá em cima. Fechou a porra. Fechou. O banco. Fechou. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. É. O deck vai tá fechado. Olha lá. Tem que fazer o esquema dos elevadores e ir passando por baixo. Aqui. Aqui. Ah, eu já passei por aqui por baixo. Isso. Eu fui pra frente. E passei por aqui por baixo também. Pelo dos dois lados, na verdade. Peguei no meio. Ah, tá. Olha só. É ali. Viajei, viajei, viajei. Eu tava falando. Peraí, tô. Tô perdido aqui. Eu já me encontrei. É pelo outro elevador mesmo. Continuando ali embaixo, ó. Descendo embaixo desse aqui. Eu abri o atalho, só que eu não prossegui o mapa lá embaixo. Eu abri o atalho, só que eu não prossegui exatamente. Ok. Ok. Oi. Tá de zoeira, véi. Esses bichos aqui são pentelho, vai. Tá de zoeira total e completa mesmo. Tá de zoeira. Ah, vamos morrer. Bateu na defesa deles? Ah. Errei grandão aqui, véi. Mas tá do lado. É só descer o atalho ali e pronto aqui. Por isso que é bom abrir tudo. Isso. Malditos, velho. Agora sim, hein. Pô, brincadeira. Aí. O que que eu tava fazendo ali, hein? Pelo amor de Deus, velho. Que... 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 De boa, de boa, de boa, de boa O que tem ali embaixo, né? Ah, tinha um baú, tinha um baú, tinha um baú Levou para o 52 Metade do caminho Ele botou a cara lá, tomou E aí Agora sim Ih, bateu tudo ali Que conversa fiada Nós temos ali em cima Ai, quase É, vacilei, vacilei Roda pra cima Opa, pegou em mim ainda, velho Agora abriu o atalho O atalho lá do De conexão lá com o começo Dá uma volta do cacete Vou mostrar o mapa Ó lá Não, não é não É, é sim É sim É o atalho de conexão ali A ponte Esse aqui é o meu ponto de... Um dos meus pontos de referência Chegando nessa ponte é porque eu tô indo pro caminho C Que tem aquela... Passa aquela vibe daquele... De beaten up Eu não sei falar essa porra Briga de rua Ah, aquele jogo de briga de rua Que tem as faces do elevador Até agora de ficar falando De beaten up É, briga de rua, velho Dá neles Brincou Eu tô apertando pra cima direto Pra eu poder... Bater Aí tá saindo o especial Mandei pra mim Tem duas barras agora, né? Pragmete amuleto Boss fight Tô chegando Boss fight Acabou minhas magias, velho Acabou minhas habilidades Isso é uma coisa muito triste Vamos usar então A build da bruxa ali A briga tem usado a magia, né? Olha só Especial Já pra chegar Arregaçando Um pote ali Vamos explorar então aqui Acho que não dá pra fazer A exploração completa Precisa da garra mesmo Tem uma relíquia bem aqui em cima Com a garra Cara, com a garra dá pra fazer o backtrack Dá pra pegar um monte de coisa Isso é um fato Eita porra Curtiu o que eu fiz ali, velho? Nossa, o bicho ia cair bem na minha cara E eu, puf, apertei o O arqueiro, velho O arqueiro deu um tiro bem na lata dele Na hora que ele foi me pegar Muito bom Corrente maligna Ali Aquele ali só leva com um gancho Meio com uma garra Que você gruda nas paredes Opa Aí, abriu o atalho, né? Eu tô com bastante vida ali Agora vamos pra frente Tá chegando no boss Ou não Caraca, velho Esse mapa aqui é maior do que Do que eu pensava, velho Mais ódio Ai Vem esses filhos da rapariga Ai, velho Como é que ele me acertou? Ele deu uma escudada, foi? Essa aranha aí É boa porque ela paralisa os caras, né? Dá logo um hit aqui nele Nele Hum, tem um daquele mecanismo Que tem que Abrir e correr Vou limpar o caminho primeiro, né? Pra não Não ter que ficar repetindo Ou morrer No desespero Ai, é o grandão Oh, ainda deu Peri ali Não pegou, velho A relíquia é bem aqui embaixo Que que é? Ah, aumenta o dano Infligido por ataques aéreas É legal mesmo Você é fera, você é fera, você é fera Vamos continuar então Tá chegando sim Agora sim Tem que fazer a corrida, né? Tá bom Vamos lá Vamos voltar e fazer a corrida Ah, tá zoando, velho Pô, porque eu errei o pulo? Caraca, bicho Ah, de novo Ah, agora foi, né? Brincadeira Eu errei aquele jump, velho Eu errei o jump e pronto Climbou tudo Que Ai Que mentira da porra, velho Ah Já ia Já ia Ficar semi-puto Fiquei semi-puto, na verdade Mas não ia Fiquei Ai Cara, tô errando pote à toa Tá pegando os dois Ah, pegou só no da ponta ali Que pena Não dá pra ir pra lá Não dá pra ir pra lá Pra cima Opa Eita Os ratinhos vieram Vieram no gás, velho Vieram no gás, velho Tá aqui o atalho, né? O atalho Pra não ter que correr É que ele diapotou de novo Pra não ter que correr tudo de novo Pra não ter que correr tudo de novo, né? Isso, olha lá Vai não ter que correr a porcaria toda de novo Vamos lá então Sobe e volta Só deixei pra confirmar Pra poder me localizar mesmo Aí Muito bom Muito bom Muito bom Vamos subir então Agora sim, hein? Agora sim Agora sim Eu vou usar Sabe o que? Eu vou trocar ali, ó Vou colocar a bruxa ali em cima Essa elique aqui Que dá mais dano de ataque aéreo Sobrou um espaço ali Deixa eu ver o que tem de um Aqui, pronto Não, dá que pá já Não, vou tirar o de corrupção então Pode ser, vamos ver As habilidades, ó Eu vou colocar a bruxa No lugar desse cara aqui E aí eu vou colocar o martelão Talvez eu possa usar O especial do martelão Seja bom também Muito bom Dá pra fortalecer o martelão A bruxa Fortaleza a bruxa Então pra gente chegar Arregaçando ele Aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Puxa Não, já tá aqui Já tá aqui Especial Vou mandar especial na lata Ele é complicado Ele é complicado É Pegar o move Tem que pegar o moveset Ixi É, o especial da bruxa É fera Ah, eu fui jogar o outro Ele esquivou, velho Vou jogar o do martelão Pra ver Venha só Pulei, pulei Que eu tô com o meu arqueiro Na tora aqui Bacilando Isso Ai, que pena Ai, que pena Cara Roubou Grandão Opa O puto Caralho Velho Olha a minha Viu Tão de vida Que eu tirou Velho Roubou Grandão Roubou Grandão Mas tô confiante Do jeito que tá aqui Acho que tá Acho que vai de boa Vamos lá Eita Ele virou de uma vez Eita Pô, cara Mas eu tô batalhando Eu tô vendo O bicho tá vindo Olha lá Aí Tá pedindo pra morrer mesmo Ah, eu podia ter usado O arqueiro ali, cara Muita concentração Ah, eu botei aquele O O martelinho ali Que a gente pega No boss anterior Que eu nem usei, né Usei muito pouco Vamos ver o especial Ai Ai Tô ligado Tô ligado Ai Ficou puto Não Ainda não ficou Mega puto Não, tá Razoavelmente puto Agora Agora ele fica puto Agora eu apela, cara Agora ele apela demais Olha lá Brincadeira Toma Toma Ah, foi duas vezes Velho Roubou Duas vezes Não pode Ah Ai, tá morto já Velho Foi apertado Foi apertado Foi apertado Foi apertado Minha Mú Mel tuition Pero Espant51 As Pero Quanto 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto